O guardador é saber quem que é o Edil, não é pra cá? Nossa, mas essa história de fazer duas portas, você tá vendo esse mundo só o maior besteira que existe, né? Olha lá, agora o desgramado pula, ó. O que que eu falo? O que é que eu falo? Eu não posso chegar lá. Acho que é pro outro lado. É pro outro, gracinha. Um lugar é esse aqui, ó. Magical Menarca. Tá na Menarca. O período das Menarquias. Só faz sujeira do mundo. Eu estou comendo o almoço. Vá! E aí Nossa, mas que noite esse bicho, velho! Como é que essa desgrama vai aparecer aqui? Parece o Presidente da República! É o Serra, mano! Serra pelada! Esse jogo é meio desgramado, né? Essas histórias... Ai, mano, bispeito! O que? Ele não tem um morto! Ele não tem um morto! ...might distract them. Hmm. Now, where do I put those talon clippers? I wonder if the noise of the spell might distract them. Oh, bullsana! Get out of my way! Man, this game is so disgrammado! Devia beijar a Cavando Kingdom dos Inferno! Da gamão de setor! Então, só fode a gente. Eu posso apenas ficar em casa. Esse pelo menos dá para bugar o sistema, se você ir correndo e se você conseguir correr e passar ali, você se passa de burro. Ai minha mão, minha mão esquerda tá aqui, mano. Ai eu venho. Esse pé como seja um infarto, um derrame. Mano, esse bicho é muito desgramado. Não gosto de lesma. Um dos meus maiores medo é eu estar dormindo. Mas é que o malismo não passa no bicho. Pensa o malismo para sentar a força e você dormindo. Agora eu vou... E a gente está levando a leak cauldron. A leak cauldron. Não. 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 Isso aqui é aqui, irmãos. Não... Aqui. Tá tentando ser beco mijado, fedido de filhão de carnaval. Não, não está lá. Você não está indo. Não está indo. Eu estou tendo um pouco de problema com a carne e a flutuando. Você não... Você deu o card dele. Não vou fazer um sopão. Você não pode ir lá. Você não pode ir lá. Você não pode ir lá. Que só buçanha de vaca. Que só bosta de marmota cozida. Que nem estrelas. A trarnauga perdeu aqui. Vamos lá. Por que isso aqui fez esse bairro de peata, meio feijão, feijão, ovo, você já viu, né? Só faz peida, igual o burro, velho, na horta. Ei, moleque maldito! Esse moleque mereceu uma picada de vibra na piroquinha dele para apodrecer. Ai, que desgrama, mano! Nossa! 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 Segundo a gente Não posso ter a campanha cruzada de artisanho Pegar um abacaxi Ah moleque, eu Não sei quem que é mais buce Desmoleque eu sei eu Gah Gilis ferro take E aí 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 Flores mortes E aí 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 Can't get in that way. No way through there. It's like a little bit of a car. Let's go to the house. Let's go. Let's go. Let's go. Essa velha arada fica em casa e não fala nada, hein? Fica ligando pra encher o saco pra interditar a jogatina da gente. Será que é do outro lado? Olha. Mais dinheiro! Aqui. Eu acho que é aqui não. Great Scott, é que... Não, claro. É Harry Potter! Senhoras e senhores, este é o momento ideal para eu fazer uma anúncia importante. Tenho grande prazer em anúncia desta semana. Eu vou pegar o poste de defesa contra os Crições do Criado, professor da Escola de Escola de Escola e Wizardry. Eu acho que você amava, não é? O famoso Harry Potter. Ele não pode até ir para um livro sem fazer a página. Vá-lo em casa. Ele não quer tudo isso. Ele tem uma amiga. Nossa mano, quando o cara não está com um livrão colossal da mãe do cú apertado da mãe do cú esbiado? Ele está com um minúsculo do tamanho do saco escrotal do tatarão de vocês, foi para a guerra, foi estrupado lá por um bando de chimpanzé doente, fica maiscado no rabo de vocês. Ah, calma a boca, ninguém está escutando, pode ser que você tenha balançado. A gente tem um carro para trabalhar esta manhã, é o que está em chamar e cross roes? Que eu tenho capturado por trolhos e os lados de chimpanzas não teus. Ok, é a nossa única chance de chegar à escola em uma hora. Que eu consegui reclamar minha primeira posição como o mundo mais popular. Harry? Oh. I'll meet you in the courtyard outside the Leaky Court. I'll meet you in the courtyard outside the Leaky Court. I'll meet you in the courtyard outside the most integrated video. But no matter what such sad said there are things that I should pass. I'll meet young people who كophyll and I should die that at last. This year, the Leaky Court must be sent to the courtyard outside the Communist Party. I love you all. Opa, caixa. Vai ser bom, né? Na casa do caralho, da p*** do pai, o carinha ele é igual eu, mano, quando tem duas pessoas conversando, vai falando, o cara não escuta. Aí quando falam, falam merda, falam besteira, todo mundo escuta, né? Não, não sei se não. Não, não sei se não. Não, não sei se não. E até os velhos dos velhos já usaram magia para uma verdadeira emergência. Sexta 19 ou alguma coisa das restrições. Você está seguro que você pode voar, TK? O que parece? Estou bem, não é? Estou bem, não é? Sim. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Já que arbre satanica. Ah! 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 Não se preocupe Ron, eu vou te pegar, só se mantém, eu não posso fazer nada, corre-se Harry! Vão tá montando nossa opalinha velho e vazar afora. Ô cu! Teu cor é germinado mano! Que da mãe! Que que deixa o baú no meio da floresta, né? Que que deixa o baú no meio da floresta, né? Que que deixa o baú no meio da floresta, né? Que coisa, né? Será que é por ele para aqui? Puf, putz! Ah mano, que jeito tá, né? Esse cogumelo parece uma casa de... Meio Andingo V... Meio Andingo V... Moleque, nossa, só toma no cu só! Tem alguma coisa aqui... Tem alguma coisa aqui... Ah, ah, ah! Ai! Nossa, veio! Nossa, veio! Acreditação! Descansar! no ouvido de câncer da gente. O que é que faz aqui? Aí vai chacoalhar a fuga aqui. A flautinha vem ferrujada desafiando. A cabeça tava cagando com a flauda no cu. Pra que lado agora? Isso aqui era pra aqui. Mais uma arca de papai nué aqui. Número 4, Rogan Stump. O moleque tá patinando. Tô passando minha tia com o ano do ano. O moleque tá patinando. O moleque tá patinando. O moleque tá patinando. O moleque tá patinando. Se não tiver nada naquele baú que tem aqui. Número 6, Glanmore Peace. Eu acho que é melhor ir por aqui porque por causa de geringonça estragada não vai deixar. Ah, esse bicho feio é de bom. Eu não sei... Não sei. Ai ai ai! Morre! Agora eu sei como mata. No primeiro eu sofri com ele. Porque eu nunca tinha jogado desses aqui de... de consola. Desculpa! Um pacote esse canto! ... Vamos ver o maldito. Olha que bosta. Fazer assim agora. Ah, morri. Esses aqui morrem muito. Ah, é assim? Acho que não uso agora. Pensei que ia me deixar na mão literalmente. E eu ganho o que? Um monte de nada. Desgramado. 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 Acho que é um cérebro de dragão. Estão se falando de minhoca. Estragando. Decomposta. 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 Não, não. E agora? Olha. Passou a bunda tendo no cogumelo, p***. Estou aqui toda noite, sabe? Muito engraçado, Ron. Agora, como é que eu vou lhe liberar? É algum tipo de lugar pequeno sobre a árvore? O que você vai fazer? Eu vou fazer isso rapidamente! Está f******! Ui 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 ui. Essa coruja maldita não presta pra nada. Vamos lá. Olha o meu olhinho do cu! Seu pamonho desgramado! Quase tomei uma jabiraca! Agora tomei! Seu pamonho desgramado! 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 Lord Fire Quad! Lord Fire Quad virou bosta de dragão! Seu pamonho desgramado! 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 Um fantasma deficiente! Seu pamonho desgramado! Seu pamonho desgramado! Seu pamonho desgramado!